Fala meu povo! Voltamos! Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos embora para mais uma história de hoje. Lembrando que você também pode participar daqui deste canal enviando teu relato para cá. Simbora, sem mais demora. Primeiro eu quero dar os parabéns para esta pessoa aqui, tá? Se metade da mulherada fizesse o que ela fez, tantos problemas seriam evitados. Então, nossa, vamos embora. Eu vou contar um pouco sobre a minha vida. Eu sou casada há 17 anos. E agora, aos 40 anos, eu decidi me separar. Meu marido sempre foi desrespeitoso. Criticava tudo o que eu fazia e me tratava mal na frente dos outros. Se algo dava errado, ele dizia que era minha culpa. Ele não gostava que eu fizesse coisas para ficar bonita. E se eu fazia, ele xingava muito. Ele nunca me elogiava. Eu sempre fui muito submissa. E se ele fez tudo isso comigo, foi porque eu permiti. Eu demorei para perceber isso. É, 17 anos é uma vida. De fato, demorou um pouquinho. Mas que bom que ela percebeu. Que bom que ela acordou para a vida e tomou a decisão em favor dela. Que bom, porque muitas não conseguem fazer isso. E ficou até o resto da vida sofrendo. Que bom que ela foi diferente. Temos dois filhos. São adolescentes os dois, tá? Quer dizer, um é adolescente, o outro é pré-adolescente. Eu sempre suspeitei que ele me traía, mas eu nunca tive provas certas. E quando eu falava, adivinha o que acontecia? Ela tinha suspeito que o cara traía, mas ela não tinha provas. Quando ela falava a ele que ele poderia estar traindo, ele dizia o quê? Alguém suspeita o que ele dizia? Sim, o que todos dizem. Ele me chamava de louca e ciumenta. Ciumenta. Já pararam para perceber que todos, isso aí é regra, todos dizem isso. A mulher desconfia e o cara tá traindo. Ela comenta esse assunto. Ah, você é doida, você é louca. Tá vendo coisas que não existem. Fiquem atentas, hein? Meninas aí casadas que estão suspeitando que os boys estão traindo. De repente ele pode estar traindo mesmo. Bom, ele me chamava de louca, ciumenta e eu acabava esquecendo. Mas em... Há três anos atrás... Não. Há um ano atrás eu decidi que eu não queria mais viver assim. E eu comecei a me afastar. Eu tava muito triste no casamento e esperando uma hora pra dizer que não queria mais. Mas falar com ele era difícil. Ele não deixava a gente conversar sobre nosso casamento. Começava a gritar, dizendo que eu era ingrata. Então, pra ele me ouvir... Não. Minha gente, escuta isso aqui. Ela queria conversar com o cara, mas não ia conseguir porque o cara nunca dava brecha pra... Que eles conversassem. Pra que ela pudesse conseguir conversar com o cara sobre o casamento deles... Ela teve que mandar um e-mail pra ele. É. Ela teve que mandar um e-mail. Ele viajava muito pra pescar. E numa dessas viagens eu descobri que ele tinha um amante. Como ele não escondia dos amigos, eu soube por outras pessoas. Consegui ver as mensagens dele no meu notebook e via as conversas por um mês. Ele mandava fotos e chamava ela de amor. E também mandava dinheiro pra ele. Vocês já imaginaram? Eu leio isso aqui. A pressão já sobe. Vocês já imaginaram? A angústia dessa mulher em ver ali as mensagens. Em ter a prova que o marido traía ela. E assim, ela ter... E ela ter tido controle emocional de ainda ficar monitorando esse cara por um mês. Pra poder ter todas as provas pra fazer o que ela fez. Eu tenho que dar os parabéns pra ela. Porque eu não sei se eu... Não, eu não sei não. Eu não teria. Eu de fato não teria. Porque isso aqui que tá acontecendo com ela, aconteceu comigo. Lá com o egípcio. É. O egípcio também. Botou um padre gay em mim lindo. E eu descobri assim. Pela internet também. Tá? E eu não tive paciência. Nem nervo pra deixar pra depois, não. Eu fui sabendo e já... Enfim, né? Quem me acompanha aqui já sabe a história. Mas parabéns pra ela. Porque eu não teria esse nervo pra isso tudo, não. Mas bora. Não... Paguei. Sim. Consegui ver as mensagens dele no meu notebook e vi as conversas por um mês. Ele mandava foto. Chamava ela de meu amor. E mandava dinheiro pra ela. Pois é. Aí eu... Dá uma pausa aqui. Eu me pergunto aqui duas coisas. Primeiro. Será que essa mulher sabia que ele era casado? Não sei. Ela não fala isso aqui. Se ela não sabia que ele era casado, ela também era tão vítima quanto a esposa. Certo? Certo. Não, minha gente. Mas será que... Esse cara era... Ele era casado. Ele tinha... Ele tava presente lá com a família dele. Ele se encontrava com a amante em momentos esporádicos. Não. Não tinha como. Não tinha. Não é possível que ele era tão bom de lado e assim. A ponto de conseguir enganar a amante também. Mas tudo bem. Suponhamos que a amante não sabia que ele era casado. Ela também foi vítima. Agora suponhamos que ela sabia que ele era casado. Aí me diga. Como é que a mulher se passa pra isso? O pior é que se passa. O pior é que se passa a se envolver com um cara que ela sabe que já é casado. Que ela... Baseada em quê? Que ela acha que em algum momento esse cara não vai aprontar com ela. Pois é. E outra. Ela não para pra pensar assim. Poxa. Eu estou sendo a causa da destruição de um casamento. Eu estou fazendo uma mulher sofrer. Será que eu gostaria se fizessem isso comigo? Não, né? Eu tô pedindo demais, né? Não para pra pensar não. Não para. Vamos embora. Não falei nada. Eu só estava juntando informações. Uma semana atrás. Eu trouxe as crianças para um determinado local turístico. E ele ficou em outro estado. Eu vi que ele ia levar essa outra mulher para um... Não. Ele ia levar essa mulher do estado A para o estado B. Enquanto estávamos fora. Ele alugou um apartamento de um amigo. E se preparou para recebê-la. Ele não sabia. Mas eu tinha comprado a passagem de volta. Para esse lugar onde ele estava. Sozinha para pegá-lo no flagra. Entenderam, né? Ela pegou os dois filhos. Foi para um determinado estado turístico. Foi-se embora para os meninos. Para passear lá. E o cara aqui. Sabendo que ela ia passar um tempo fora com as crianças. Arquitetou para trazer a mulher para cá. Para o estado deles. Alugou um apartamento com um amigo. Tudo bonitinho. Só que ela sabia. Todos os horários. Quando ela não estava monitorando. Então ela fez o quê? Pegou os meninos. Deixou lá. Tá? Deixou lá. Com algum responsável. E voltou para cá. Vai vendo. Viajei com as crianças. Um determinado dia de manhã. E a noite voltei para o estado tal. As crianças ficaram com minha mãe. E ele não sabia de nada. Na cabecinha dele. Ela ainda estava lá. Num local turístico. Passeando com as crianças. Só que não. Ela já estava aqui. Para pegar o flagra. No dia seguinte. Eu vi pelas mensagens. Que ele ia buscá-la. Bem cedo no aeroporto. E eu fui lá. Com duas amigas. Para pegá-la no flagra. E consegui. Esperei ele beijar ela. E filmei tudo. Meu Deus. Gente. Eu leio isso aqui. Mas me dá um negócio ruim. Porque eu fico imaginando. Estou estado de nervo. Que essa mulher não estava. Quando ele entrou no carro dele. Eu saí do carro da minha amiga. E gritei para ele. Que tinha acabado. E é claro que agora. Ele não ia dizer que ela era louca. E que ela estava vendo coisa. E não existia. Porque ele estava lá. No aeroporto. Com a mãe. Dentro do carro. Como é que ele ia dizer que ela estava mentindo? Não tinha como. Ele ficou. E outra. Ainda que ele inventasse uma desculpa. Que aquela mulher que estava no carro com ele. Era uma. Sei lá. Não sei. Era alguém que tinha vindo. Lá da guerra. No Oriente Médio. Ele foi prestar um serviço. Filantrópico. Ela tinha todas as conversas com a mulher. Dele com a mulher. Então. Não tinha nem como ele dizer que. Era invenção dela. Bom. Ele ficou sem ação. E eu fui embora. Depois. Eu voltei para. O local turístico lá. Para ficar com as crianças. Bloqueei ele nas mensagens. E quando voltei. E quando voltava. Eu perdi o divórcio. Agora. Ele está desesperado. Para falar comigo. Porque sabe. Que tem muito a perder. E não fala em relação a mim. Sim. A ela também. Ela está dizendo aqui. Que ele não tem nada. Para perder com ela. Tem sim. Tem. Porque foram 17 anos. De uma mulher direita convivendo com ele. Enquanto ele não estava nem aí para ela. E ele agora perdeu. Essa mulher direita. Ele agora perdeu. A mãe dos filhos dele. Então. Sim. Ele tem muito a perder. Com esse divórcio aqui. Ele. Não fala em relação a mim. Mas ao status. Que ele tanto pregava. De pai de família. E que está prestes a perder. Porque foi pego no flagra. Com a amante. Detalhe. A mulher. É 20 anos mais nova que ele. Ele tem 49 anos. E ela 30. Uma mulher toda estereotipada. Na qual ele sempre criticou. Esse tipo de mulher. Cheia de tatuagens. E piercing. E antes que alguém. Já comece a falar alguma coisa aqui. Né. Porque. Infelizmente. Aqui hoje em dia. Na internet. A gente tem que estar se explicando. A explicação. Ela não está criticando. Quem usa tatuagem. Ou piercing. Ela só está dizendo. Que a mulher com quem ele estava. É o tipo de mulher. Que ele mesmo criticava. Ele criticava mulheres com tatuagens. E piercing. Lá estava ele. Tendo um caso comum. Tá. É só isso mesmo. É só isso. Bom. Eu tenho que dar os parabéns para ela. Porque apesar de tudo. Apesar de ter passado 17 anos. Mas ela conseguiu se livrar do traste. E agora. Ele está livre. Para ficar com a amante. Estereotipada dele. Né. Só que. A maioria. Dos seres humanos. Só dá valor. As coisas. Quando perde. Agora que ele perdeu a esposa. Ele vai dar valor. E é bem fácil. E ele deixar a amante. E se rastejando. Para a mulher dele. A ex-mulher agora. Só que eu espero. Que ela se mantenha firme. Né. E se por algum acaso. Ela pensa em dar uma chance. Que ela lembre. Dos 17 anos de sofrimento. E deixa ele lá. Deixa ele. Curse a vida dele com a amante. Agora ele está livre. Para assumir a amante. Bom. É isso que nós temos para hoje. Encontra aí o que é que vocês acharam. Nos veremos nos próximos vídeos. E lá nos comentários. Tchau, tchau. Tchau, tchau.